Não perca neste sábado às 15h na TV Belas o jogo de preparação entre a equipa do Gerson Futebol Clube e o Luanda City no Estádio Nacional da Cidadela Desportiva. Viva as emoções do futebol de Luanda na TV Belas. Esta transmissão é um patrocínio de Super Seguros. Viva Seguro e garanta o futuro.